Música Às vezes, Deus não é o quanto você acredita nele. Às vezes, Deus é o quanto Ele acredita em você. Esperei seis mil anos para viver, onde eu estava quando em meu lugar havia silêncio e trevas. Tempo louco que me acorrenta pelos olhos e pelos dentes, me arrasta entre cordeiros e serpentes. Tudo para, o coração, o pulmão, o amor ensandecido, mas o ponteiro não para. Seis mil anos, chegou minha vez na fila da existência e em pouco tempo já tenho que voltar. Mas, se pensarmos bem, não é tanto tempo. Na eternidade, seis mil anos passam num piscar de olhos, o tempo de um pensamento qualquer. Num átimo, nunca mais haverá outro de mim. Serei uma amostra latente no silêncio e na penumbra absolutos. O que fiz de decente? Quantos teriam vergonha ou orgulho de fazer a si mesmos esta pergunta? Trabalhei, estudei e fui escravo de minhas próprias ilusões, sofri com minhas paixões, mas toda dor eu resisti e dei o melhor de mim, até no esforço que empreendo para responder a esta pergunta. Amei tudo o que eu achava que era bom, desejei justiça contra todas as mazelas do mundo. Mas a justiça não pode ser assistida daqui. Se o amor verdadeiro, segundo Platão, só existe no mundo das ideias, só um modelo que fosse perfeito poderia julgar outro que não fosse. Vigente matar por dinheiro por não tê-lo, ou por ter muito dele e não querer perdê-lo, é que o dinheiro não é um papel, é uma relação angustiante entre poder e suposto merecimento. Poder de ir, vir, fazer e possuir coisas em tempos líquidos. A falta do dinheiro violenta a dignidade de todo homem é verdade, mas só do homem submetido a ininterrupto trabalho. Não queria ninguém mediando minha existência, ou meditando meus pensamentos precários. Minha existência é tão curta, ou talvez ela seja tão extensa que de grande parece pequena por não ser possível medir. Meus pensamentos me traem tanto, não queria ter que provar nada para ninguém. A vida é curta para quem prova e quem quer a prova de alguém. As pessoas compram pessoas, compram bens. As pessoas se matam pela liderança de um país, mas se matam pela posse de um tênis também. As pessoas matam por uma pilha, um ticket, uma figurinha, um anel, a peça de um dominó, um graveto empoeirado. O homem inventa coisas, celular, TV, rádio, carro, moto, antena digital. O homem mata outro homem por tudo isso que foi inventado. Quem inventou o homem? Quem inventou esse tipo de homem? Nem todo homem é uma experiência ruim. Quem inventou o homem inventou a possibilidade deste homem dar certo ou errado, mas não para sempre. Se não no seu tempo e no tempo de todos os homens. Talvez haja um céu. Não sei se o céu dos cristãos seria o único, mas talvez haja um céu. Vivo perdendo minha alma e estou o tempo todo a procurá-la pelos cantos. Às vezes estou estirado no canto do quarto olhando para o teto, tentando lembrar-me em que parte da casa derramei parte do meu eu disperso. Às vezes estou no verso de um poeta ermo e morto. Às vezes estou no átomo desintegrado de um tecido enterrado e roto. Às vezes minha pele, esse véu que me disfarça os desígnios tortos, cola tanto em minha alma como a chuva cola a pele e os tecidos envoltos. A chuva é esta Deus intrusa que se refaz na essência das coisas, que se redime em cada ponto de nós e nos redime nos desfazendo os nossos. Se entrecruza em cada fresta mal vedada, se interpõe na cerimônia mais exata, penetra as trevas oceânicas, perturba a celeuma diurna e reduz o grito, o pó, a espuma da cerveja em saliva etérea. Frustra o casamento sonhado, mas alimenta de amor os namorados, invade cada fibra do gramado, rápida o pensamento demorado, funde a vida na matéria. A chuva não se vende, não se rende, às vezes tarda, mas não se curva, entra calada em sua blusa. Te beija a boca e vá embora sem queixumes, te lambe os pelos mais secretos e não se pesa, não dobra a noite com pesar macambúzio, envolve o ar e suspira as profundezas. Ora é gelo, ora é fogo, é vapor, te invade os fluidos, te mata sem pundunô. Minha alma é nobre como a água, se incorpora e vira forma emprestada, a forma deixa a forma e vira nada. Minha alma escorre em forma e na calçada, vira chuva, vira bruma, vira estrela, vira as pedras na estrada. Minha alma é nobre como a água, lança a terra as pedras para as minhas ou apeas camadas. Minha ál科igas. Minha alma é nobre como as minhas e as pocasrukas das dias.